Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que está aqui para falar para você não aceitar bebidas vindas de Cassandra. Não, se a fotinha vier te oferecendo bebidas, assim como se o Gabriel Breganunes vier te oferecendo vantagens, você pega os seus dedinhos e faz assim para a bebida. A novela é totalmente demais, está sendo exibida atualmente na faixa da sete, ocupando o espaço de salve-se-quem-puder, que vai voltar quando a pandemia acabar. A pandemia eu queria que acabasse logo, agora salve-se-quem-puder por mim, podia ficar sem voltar por muito tempo. E a novela está fazendo um grande sucesso, então a gente, obviamente, tinha que fazer um vídeo sobre Totalmente Demais. Só que, né, como a gente não está acostumado a fazer vídeo falando só bem das coisas, apesar da gente gostar da novela, a gente teve que procurar pelo novo, a gente teve que achar alguma coisa que não era tão boa, né, então a gente foi lá o quê? Ver o lado ruim de Totalmente Demais. Antes de mais nada, você só vai ser uma pessoa Totalmente Demais se você se inscrever aqui no canal. Você tem que vir aqui embaixo, na parte de se inscrever, e aí você vai ficar sabendo quando lança vídeo, e você vai ajudar a gente a crescer mais. Para você que está escondido numa caverna e não sabe do que se trata Totalmente Demais, qual é a sinopse dessa novela, Larissa? A sinopse dessa novela é um concurso de beleza, é um concurso da garota Totalmente Demais, é basicamente isso. Mas mentira, não é só isso, né? Ah, não, é mais ou menos isso mesmo, você está certo. É só isso, não, é só isso, mas basicamente é isso, né? A história conta a história da Elisa, que é uma menina meio bronca, assim, que passa por dificuldades, porque tem um padrasto lixo, e ela vai para a cidade, lá ela tem que morar na rua, não sei o que, não sei o que, e aí ela encontra o Jonatas, aí depois ela é descoberta pelo Arthur, e aí ela vai entrar no concurso da garota Totalmente Demais. Tem a Carolina, que é a dona do concurso, e ela não quer que a Elisa ganhe, ela fez uma aposta com o Arthur para ver quem que ia ganhar e tal, e basicamente é isso, a história de Elisa, se ela vai ganhar o concurso ou não, enquanto ela está sendo atrapalhada por Carolina, por Cassandra e por... E pelas injustiças sociais, pela desigualdade social e tudo mais. Para vocês não virem falar que a gente é chato e a gente fica criticando tudo, a gente acha Totalmente Demais uma novela ótima. Já gostava da primeira exibição, e nessa estou reforçando o quanto eu gosto. Eu acho que o texto da Rosane Svartman e do Paulo Raume é maravilhoso, eles têm um timing ótimo para humor, a forma como eles montam a novela como se fossem várias etapas de um reality show, também é muito gostoso de assistir. E você vê as mesmas características que nós gostamos de bons sucessos estão aqui, que são os mesmos autores. O texto ágil, as tiradas boas, as atuações muito boas... Bons personagens... Mas isso não impede que a novela tenha um pequeno detalhe que a gente vai implicar neste vídeo mesmo, que é a questão... De homens lixo. De homens lixo mesmo. A desgraça da Elisa ter que escolher entre dois homens, mais ou menos. A única parte, talvez, que me irrite na novela é essa. Porque como toda boa novela, tem que ter algum conflito amoroso entre os protagonistas. Porque, né, estamos falando de uma novela brasileira, uma protagonista não pode ficar simplesmente sozinha. Tem que botar algum parceiro pra ela. E aí, nessa novela, temos dois homens disputando o coração de Elisa. Um é o Jonatas, um garoto pobre que ela conheceu na rua. Ele mora num cinema abandonado e faz seus corres pra sobreviver. E o outro homem é o Arthur, um homem da meia-idade, que é tratado como um eterno adolescente pegador. E que ele tenta transformar a Elisa numa grande donzela pra ela vencer o concurso totalmente demais. A questão é a seguinte... Primeiro que é essa história de que a mocinha nunca pode terminar sozinha, né? Tem que ter sempre... Aliás, nenhuma mulher na novela pode terminar sozinha. Pode ver que, tipo assim, se tem uma mulher que fica meio avulsa, aí um dia, tipo, no último capítulo ela tá num aeroporto, aí, tipo, atrás dela aparece, sei lá, o Renato Giannechini falando Oi, você sabe qual que é o meu portão? Ó, meu Deus, é o mesmo que o meu. Será que vamos no mesmo voo? Qual é o seu assento? O meu é 4A. Ah, o meu é 4B. Que coincidência. Aí, tipo, aí fica subentendido que ela arrumou, né, um cara. Pra não terminar sozinha. Mocinha, então, é muito pior. Porque, tipo assim, mesmo que a mocinha não tenha química com os homens que escolheram pra ela, como é o caso, por exemplo, da coitada da Griselda em Finistampa, que tem que escolher entre dois homens lixo que ainda, por cima, não tem química com ela. O caso da Griselda eu acho muito grave, porque a Griselda é uma personagem minimamente interessante nessa novela, e ela é disputada por dois homens, um assediador e um banana. E aí, como a química com banana não deu certo, eles botaram ela com o assediador e pronto. E assim, Griselda, uma mulher que batalhou, que fez sua própria vida, que cuidou dos filhos sozinha, que já teve que se livrar de um homem lixo no começo, que era a Pereirinha, aí depois, em vez dela ter paz, ou dela arrumar um homem que realmente presta, ela tem que ficar, né, escolhendo entre dois homens que, tipo, Senhor Deus, e ainda fica com o pior deles. Voltando totalmente mais, quem lembra da exibição original da novela, lembra que a grande questão, nas últimas duas semanas da novela, era com quem que a Elisa ia terminar, né? Tipo assim, não era mais nem se ela ia ganhar o concurso. Ela ganha o concurso, se não me engano. O concurso acaba antes, né? Eu acho que sim, né? Mas aí ela ganha o concurso, que era pra ser o grande... o grande conflito da novela, né? Então, dane-se concurso, já foi concurso, acabou o concurso, agora o que importa é a gente saber com quem que ela vai terminar. E aí ficou, ó, será que é Arthur? Será que é Jonathan? Já tinha chip de Twitter na época, né? As fanbases estavam oriçadas nessa época. Nossa, tem gente que não se conforma até hoje, ela não se preocupada com o Arthur. Tem gente até hoje ainda encher o saco do autor, falando, por que você não colocou com esse outro? Exato. Nossa, ainda mais agora que tá passando, você vê que tem gente em Twitter, né? Até hoje lá xingando a coitada da Rosane, do Paulo, porque a Elisa não terminou com o Arthur. Gente, supera, né? Só um personagem, enfim. E aí o que me irrita muito é justamente isso. Tipo, essa menina é mó legal, ela teve que cortar um dobrado, porque, porra, a vida dela era super difícil. Ela tinha um padrasto horrível, né? Que, tipo, maltratava ela, tal. Ela teve que vir sozinha pra cidade e tal. E ela não deixa ninguém passar ela pra trás. Ela é decidida, ela é autêntica. Tipo, as pessoas falam, ah, Elisa, se comporta desse jeito. Ela não se comporta e tal. É, tipo, né? Personagem como a palavra que acabou sendo esvaziada, mas é uma personagem empoderada e tal. Aí, de repente, no fim, dão dois homens meio lixo pra ela escolher e ela tem que ficar, tipo, entre esses dois aí. Pronto, sabe? Ai, eu fico muito chateada. Mas vamos explicar também por que que Jônatas e Arthur não são homens ideais para Elisa. Começando pelo Jônatas. Ele é muito obsessivo com a Elisa. Logo quando eles se conheceram, ele já tem um olhar meio psicopata em cima dela. Não, ele... É, ele começa, tipo, a perseguir ela, né? Tipo, assim, ir atrás dela, ir nos lugares e tal. Muito estranho. Fora coisas questionáveis. Logo no começo da novela, tem um momento que o Jônatas vai lá e beija a Elisa enquanto ela tá dormindo. Apenas não, gente! Não pode fazer um negócio desse. O que me irrita muito no Jônatas é essa questão, tipo, de homem bronco. Um homem à moda antiga, né? Sim. Porque, tipo assim, o homem que... Tem que sustentar a mulher. É, ele é bom... É um provedor. Mas ele é bom de coração, então não tem problema. Sabe uma coisa meio assim? Tipo, ah, ele não quer meio que ela seja modelo porque ele tem ciúmes. Ele não quer que ela faça isso e aquilo porque ele não vai junto. Que é uma coisa, né, super antiquada e tal. E é bem, tipo, ah, porque como ele é um homem simples, então ele é meio bronco, ele é meio controlador. E ele, tipo, ele atrapalha a vida de Elisa em determinados momentos porque tem coisa que ele não quer que ela faça. Hoje em dia, essa história desse homem que não quer deixar a mulher fazer tal coisa, que não quer deixar ela fazer outra coisa, ah, mas ele é bonzinho. Ah, tipo, tá ok, ele é bonzinho, mas ele não tem nada que controlar ela, sabe? Coisa... Prestem atenção na novela. A Carolina se coloca como a grande adversária da Elisa durante a competição. Mas quem verdadeiramente joga contra a Elisa é o Jônatas. É todos os amigos lá ao redor dela que estão puxando ela pra baixo. Ele parece, sabe, quem é o namorado daquela menina do Diabo Veste Prada? Ah. Que ela tá trabalhando e tal, aí, tipo assim, toda vez que ela consegue alguma coisa, tudo bem que a menina fica escrota depois de um tempo, mas só que, tipo, ela não pode evoluir, ela tem que continuar sendo a menina que ele conheceu quando ela era meio, tipo, meio desarrumadinha, meio pobrinha e tal. É a mesma coisa, é a mesma lógica que o Jônatas tem. Ela pode evoluir desde que evolua abaixo dele. Sim, isso é muito irritante, tipo assim. E aí as pessoas ficam querendo justificar que, ai, porque ele é um... Sabe, mas ele ama ela. Tipo, tá bom, ama, mas se você ama, você também quer ver a pessoa crescendo, sabe? Você não vai ficar medindo forças com a pessoa. Tipo, ai, nossa... A novela é toda sobre a transformação da Elisa, como ela se transforma uma pessoa melhor. Mas a gente não vê essa transformação no homem que ela termina a novela. Ele muda muito pouco do começo ao final. Acho que se ele evoluísse junto, eu acho que ainda ia ser menos ruim, né? Tipo, ele aceitar, ele parar de ser essa pessoa um tanto controladora, um tanto, né? Tipo, homem à moda antiga, não sei o quê. Mas ele continua meio que a mesma pessoa, né? Tipo, ele não tem grandes evoluções, não. E aí, a outra ponta desse triângulo amoroso é formada por Arthur, o grande empresário que é uma caçamba de lixo em pessoa. Outra parte muito irritante da novela é justamente isso. Tipo assim, a menina é ótima, e ela tem que ir lá na caçamba de lixo, catar esses dois caras, e ainda fazer um processo de reabilitação, né? Porque no caso do Arthur é isso. Tipo, ela é a escolinha Elisa de reabilitação de homens adultos, né? Porque o Arthur é um cara, tipo, de trinta e tantos anos, bem mais velho que ela, que age como se fosse uma criança, um adolescente, não tem limite, não sabe cuidar direito da própria filha, não sabe arrumar a própria casa, não faz comida, tem dinheiro, acha que não precisa crescer e tal. Aí cabe a Elisa chegar lá e reabilitar esse homem, fazer esse homem uma pessoa melhor. Em vez de ele ir pra uma terapia, em vez de ele ter crescido ao longo dos anos, não, tem que ela ir lá, explicar pra ele como que ele tem que se portar, explicar pra ele como que ele vai amadurecer. E além disso, ainda tem que ficar ouvindo. Aí Elisa, ouve esse disco aqui, Elisa, vê esse filme aqui. Homem é chato, gente, esse homem é uma cilada. Se homem se aparece na vida real querendo te mostrar um disco do Gilberto Gil, você corra. Não é legal. Ele é exatamente o personagem do Emílio Dantas naquela série de todas as mulheres do mundo, que é também o erro em pessoa. E é também o marco de bom sucesso. Que é outro ponto que a gente gostaria de abordar nesse vídeo, que é assim, o triângulo amoroso principal de Totalmente Demais envolve uma menina muito legal e dois caras que não valem o prato de comida que come. Em Bom Sucesso, que é a novela seguinte dos autores, novamente, a gente tem a Grazi, que é uma personagem maravilhosa e ela tem que escolher entre dois homens mais ou menos. Um é um cara meio bronco, meio, né, que é o Ramon, que é esse cara que não aceita muito bem ela fazer determinadas coisas. Isso depois de... Olha só, né? O homem quer vir cagar regrinha depois de ter ido embora pra jogar basquete e deixar a duela grávida tendo que cuidar da criança sozinha. E o outro é o Marcos, que é um cara rico, inconsequente, que já tem trinta e tantos anos na cara e Malemar consegue se sustentar. Aí cabe o quê? Cabe a coitada da Paloma ir lá escolher entre esses dois e ainda ter que reabilitar o Marcos ou reabilitar o Ramon, que o Ramon tem que virar uma pessoa melhor porque, sabe, esses homens não conseguem evoluir sozinhos. Gente, mulher não é centro de reabilitação, não é terapeuta, não é mãe, sabe? Não tem obrigação de melhorar o homem. Se ele vem, é melhor que ele já venha certo, sabe? Até porque na novela você consegue mudar ainda, mas na vida real já é uma coisa ainda mais difícil. Passou dos 26 anos, não dá mais pra consertar a pessoa, não. Gente, centro de reabilitação não funciona, não caiam nessa cilada, viu? Vocês ficam assistindo essas novelas da Globo, aquela série lá, Todas as Mulheres do Mundo, vocês fiquem muito espertos porque aquilo lá é mentira. Ainda sobre o Arthur, me incomoda muito o elitismo cultural dele porque ele quer despejar a quantidade de conhecimento de filmes, poesias, livros que ele tem em cima da menina. É, é o esquerdão macho, né? O esquerdão macho que você acha extremamente assim, lírico, né? Cheio de cultura, alta cultura e ele tem que te ensinar, né? É a história lá do My Fair Lady, só que tipo, né? Isso era, coitada da Audrey Hepburn, isso lá era 1940, 50, sei lá. Não dá mais pra você ficar educando a menina, a menina não precisa ser educada, tem internet, se ela quiser descobrir alguma coisa, ela coloca lá no Google música nova. Não precisa ela estar triste e vir o Arthur lá, ai Elisa, porque você está chorando, vou recitar um verso do Camões aqui pra você. Cara chato, sabe? O que você quer saber do homem que recita poesia enquanto você está triste, que fica querendo te fazer ler não sei que livro, ler, ouvir não sei que disco, porque o que você ouve não é o suficiente. Se a menina quiser ouvir só o funk e sei lá mais o que, é problema dela, ninguém tem que ficar melhorando o gosto dela, não sei. Ah, olha, esse Arthur pra mim, gente, eu não sei porquê, porquê que essa menina tem que ficar aguentando esse homem, sabe? Eu gostava tanto de ser Elisa tivesse terminado sozinha. Se até se ela tivesse terminado com o Reinaldo Genequine, que ela achou no aeroporto, eu acho que eu ia ter ficado mais contemplada. Olha, duas opções que não estão nem aos pés do que Elisa merece. Mas antes de vocês irem tacar pedra, porque com certeza com esse vídeo a gente conseguiu irritar todas as fan bases da novela, tanto as que torcem pro Jantas ficar com a Elisa, quanto as que torcem pro Arthur ficar com a Elisa. A gente é Tim Elisa, a gente quer que ela fique com uma pessoa legal. Mas, embora pareça que a gente esteja metendo o pau na novela, é muito pelo contrário. A gente gosta muito, totalmente demais. Sim. É uma novela divertida, é o horário que eu tô lá fazendo comida, então fico ouvindo, assistindo. É muito gostoso. A Cassandra é uma personagem maravilhosa, a Estelinha é uma personagem maravilhosa. Nossa, eu amo. Eu amo Gloria Menezes nesse papel. Tá perfeita. Eu acho que são as cenas que ultimamente mais me divertem ela dando uma aula de etiqueta pra Elisa e, tipo, depois ela se afeiçoando um pouco a Elisa, defendendo a Elisa e tal. Eu gosto muito. A Estelinha é muito maravilhosa, o assistente do Arthur eu também acho muito maravilhoso. Enfim, tem muitos personagens muito legais. Eu assisto a novela diariamente. No começo, eu confesso que eu comecei a achar ela meio chata, porque eu acho que ela não engrena tão bem no começo. Você também não conhece muito bem os personagens, né? Tá super legal de assistir. E, assim, a gente tá realmente encontrando aqui uma questão que incomoda a gente que também foi, curiosamente, foi a mesma questão que nos incomodou em Bom Sucesso. Tudo era bom, menos os pares amorosos de Grazi Moussafera. Na época de Totalmente Mais da Exibição Original, a Larissa escreveu um texto lá no nosso site, na época que a gente atualizava o site, falando mal desses homens aí. É que, gente, olha, cobrir novela na época que tinha Twitter de fãs, a gente ainda faz isso, né? Mas ter que escrever sobre era um inferno, porque o que que você recebia de gente doida de chip, sabe? Te respondendo. E aí foi justamente o que me irritou, sabe? Porque que toda vez, todo fim de novela, a grande questão não é, tipo, o que que a mulher vai conseguir conquistar? É que homem que vai terminar com ela? Pode ser o maior caçamba de lixo do mundo que ela tem que terminar com alguém. E isso era 2014, tá? Não melhorou nada. Sim, a mocinha só termina sozinha quando a novela dá toda errada, tipo, 7 com o guardião. Mas se você aí não encontrou seu amor verdadeiro, sabe onde ele pode estar? Pode estar aqui nos comentários do canal. Ah, imagina, Tinder, Tinder do Coisas de TV. Tem, não, aliás, gente, vocês são maravilhosos nos comentários, às vezes dou mais risada dos comentários do que do conteúdo do próprio vídeo. Vocês estão nota 10. Tem dia que eu me divirto muito, lembro. Não se esquece de se inscrever no canal, continuar acompanhando totalmente demais com uma novela maravilhosa. Parabéns, Suzane Svatman e Paulo Raume. Deixe um comentário com quem você acha que Elisa deveria ter brincadeira. Com certeza, vão deixar, né? Vão falar, Deus me livre, vocês estão doidos, o Jonathan é super legal. O Arthur vão defender esse personagem fictício, fiquem à vontade. Podem defender mesmo porque isso gera engajamento para o nosso vídeo. Então, quanto mais comentar xingando a gente porque a gente não entende a complexidade de Jonatas e Arthur, melhor, porque o vídeo chega a mais pessoas. Segue a gente nas redes sociais que não está aparecendo aqui embaixo. E é isso, a gente está sempre lá comentando novela, não no Instagram porque a gente não usa muito Instagram porque a gente é meio velha. Eu não entendo o conceito de usar Instagram para falar coisa. Eu morro de inveja, eu vejo esses influencers fazendo e aí galera, não sei o que, eu penso, eu me sinto meio idiota falando sozinho com uma câmera, inclusive nesse momento eu estou me sentindo meio idiota. Eu fiz alguma série de responder perguntas no Instagram e já foi bem difícil. Eu acho divertido, mas eu acho horrível ter que falar direto para a câmera. Imagina quem grava no aeroporto, no meio das pessoas. em evento, não sei como consegue. Enfim, se você sabe como os influencers conseguem, comenta aí embaixo, gera engajamento para o nosso vídeo e é isso, até o próximo vídeo. Até mais gente, tchau. Muros, postes, bancos, quase tudo que é encontrado em vias e praças públicas pode ser usado como apoio para a prática do parkour. A regra é exercitar o corpo e desafiar os limites que os obstáculos oferecem sem qualquer compromisso de competição, até porque os praticantes formam grupos em que o lema é a diversão. doença, «